Em 1340 AM, Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua rádio. Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua rádio. Jornal Leste Fluminense, a sua rádio. Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua rádio. Jornal Leste Fluminense chega com bastante força, onde nós temos inúmeros ouvintes. Então, beijo grande no coração dos nossos amigos da área da agricultura, da área rural, do homem do campo. Um abraço grande nesse dia 20 de março. Aproveito aqui para mandar também um abraço para o meu amigo Roosevelt Rangel Faria, que já está aqui nos acompanhando via Facebook. Já estamos, já começamos hoje também, direto com imagens aqui do nosso estúdio, para você que está ligado aí na nossa programação. Minha gente, eu quero começar logo de cara, trazendo para você uma reportagem que eu fiquei devendo aqui na última semana. Vale lembrar, amigos, que já há algum tempo nós estávamos aí fazendo aquela campanha, fazendo aquela pressão e tal, reclamando e criticando a atitude do glorioso prefeito de Rio Bonito, José Luiz Mandiocão, de retirar da Praça Fonseca Portela a gloriosa banca de jornal, né? Rapaz, isso deu uma coisa engraçada. E, bom, na sexta-feira atrasada, tivemos aí dia 9, né? Tivemos aí a notícia, através do proprietário da banca de jornal, lá do Marcos Provenzano, de que o prefeito tinha aberto um diálogo com ele e que decidiu manter a banca de jornal. Eu fiz uma entrevista com o Marcos e ainda não tinha, não tive o prazer de reproduzir para os amigos aqui esse papo que eu travei com o glorioso Marcos, né? Proprietário da banca de jornal lá do centro da cidade. Ele muito agradecido à população que participou, que apoiou, que criticou a prefeitura e apelou para que ficasse lá na Praça Fonseca Portela a banca de jornal, né? As mais de 3 mil assinaturas que a galera que foi lá teve abaixo assinada e tal, o Marcos me revelou que ainda hoje tem gente passando por lá, a galera não está sabendo ainda que a banca vai permanecer, que a prefeitura resolveu organizar de outra maneira ali a questão das pendências que havia na questão da banca de jornal. Então, até hoje tem gente passando por lá, onde eu assino aí, onde eu assino e tal? E aí eu quero reproduzir para você que está ligado aí no nosso programa, essa entrevista, você que está em casa, a entrevista já está disponível nos meus canais, aí no YouTube, na minha fanpage aqui do Flávio Azevedo, né? Mas a galera que está sempre acompanhando o programa Flávio Azevedo em casa, ainda não teve, que ouve o nosso programa, né? Acompanha minhas mídias só pelo radinho, não teve o privilégio de acompanhar esse papo com o nosso amigo Marcos Provezano, né? Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para a Janete Soares, para a minha amiga Joelma Cardoso, a Sheila Santos passando por aqui, dizendo que hoje é o dia do cuidador. Mando um abraço para todas as cuidadoras. Opa, eu não sabia desse detalhe, hein, Sheila? Está corrigido aqui então a minha falha. Um abraço aos nossos amigos cuidadores, né? 20 de março, dia do cuidador também. Valeu, abraço grande, né? E a minha amiga Gilda Tavares, né? Acrescentando aqui, que bom, né? Que a banca vai permanecer por lá. Um abraço, Gilda, tudo de bom para você. E a gente vai acompanhar aqui o papo que nós travamos lá com o Marcos, né? Lá no centro de Rio Bonito, quando nós conversamos lá com ele exatamente sobre essa questão aí da permanência da banca, né? Deixa eu reproduzir para você, que está aí ligado no nosso programa, essa entrevista que fizemos com o Marcos, né? Vamos lá, vamos reproduzir aqui para você. Minha gente, nós estamos aqui com o Marcos Provezano, é o proprietário aqui da banca de jornal do centro de Rio Bonito, da Praça Fonseca Portela. E, Marcos, você esteve na mídia aí recentemente, nas nossas mídias, na mídia social, aquela campanha que a galera participou efetivamente para que a banca ficasse aqui na praça. A prefeitura tinha aventado a possibilidade de retirar a banca daqui e tal. E até que na última semana, acho que na sexta-feira, Marcos fez uma informação dizendo que a prefeitura reconsiderou a questão e tal. E, Marcos, eu queria agradecer aqui sua atenção, pedir que você falasse aí o que aconteceu por parte do município e dar até a oportunidade para você agradecer aí a galera que participou das assinaturas, né? O Marcos está dizendo que uma semana depois a galera ainda está passando por aqui... É, hoje o pessoal está vindo aqui assinar. Impressionante. Passamos de 3 mil assinaturas, né? Agradeço ao pessoal aí pela força, né? Foi muito bom, né? Agradeço ao prefeito também, né? Pela compreensão, né? Conseguimos resolver tudo, graças a Deus, em paz, sem problema nenhum. E estamos aí, vamos seguindo em frente. A gente sabe, Marcos, que a banca em si tinha realmente algumas questões documentais e tal que precisavam ser resolvidas. Como é que está sendo tocado isso? É, foi tudo resolvido na sexta-feira, né? Uma assessora do prefeito esteve aqui, nos notificou que ia dar um parcelamento maior para a gente resolver tudo isso. Aproveitou já para a gente transferir a banca já para o meu nome, que não estava ainda. Esse era um dos problemas, né? Porque o código de postura não permite ser passado para outra pessoa, mas aí eles deram baixa na licença do antigo dono Valmir e, graças a Deus, vai tocar. Em 120 dias está tudo resolvido. Graças a Deus. Marcos, afinal de contas, você está aqui há quanto tempo? Como é que você chegou aqui em Rio Bonito? Como é que foi isso? Vamos aproveitar para apresentar o Marcos um pouquinho aqui para a galera de Rio Bonito, que está aí em região. A gente estava lá na rádio falando desse assunto também. Então, a moçada de tanguá da região toda aí está acompanhando essa história. Como é que você chega aqui em Rio Bonito? Marcos, conta um pouquinho para a gente disso. Pois é, rapaz. Eu fui distribuidor de revista durante quase 30 anos, né? E eu falei, olha, cidadezinha gostosa como aquela, né? Surgiu a oportunidade de eu vir ajudar o Valmir há cinco anos, né? E estamos aqui, né? Tentando desenvolver um trabalho. Olha, essa semana aí já vai começar o álbum da Copa, hein? Já vamos começar a ter troca de figurinha todos os domingos, tá? Esse ano vai ter o campeonato de ioiô de novo. Vamos ver, eu vou dar umas ideias aí do esporte aí para ver se a gente faz algumas coisas, né? Criar alguma coisa aqui na praça legal, né? Semana do Pula a Corda, já imaginou isso? Hein? Mas é isso aí. Obrigado por tudo, obrigado, Flávio. Aí pela força que você me deu aí. Todo mundo. Descobri que a gente tem muitos amigos, né? Isso é muito legal. Fico muito feliz aí. E é isso aí, gente. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre... Algumas pessoas não compreendem, eu acho, esse novo formato de banca de jornal, né, Marcos? Porque antigamente, eu lembro que a banca de Baiano, quando ela era ali do outro lado da rua, ali mais ou menos em frente, onde hoje é a Drogaria Alexandre, era uma portinha pequenininha e tinha exclusivamente jornal, revistinhas e as figurinhas, né? A gente passava ali e tal. Tinha aquelas figurinhas do mal me quer, bem me quer, não sei o quê e tal. Eu tinha sete anos, tem quase quarenta anos, cara e tal. E hoje a banca de jornal, ela tem uma outra dinâmica, vende chocolate e água e um doce, um cigarro, um negócio e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa evolução do negócio de uma... de banca de jornal, Marcos. Como é que você vê isso, né? É, a banca de jornal, a tendência é sempre diminuir, né? Muita gente indo pra parte online, né, internet, mas a gente continua... Só te interrompendo rapidamente, ou seja, assim como eu que sou jornalista, compreendo que o jornal tende a ir desaparecendo com o tempo, a banca acaba também tendo essa tendência ao desaparecimento e você tem que agregar outras atividades. Com outras atividades, é, com certeza. Embora como todo mundo disse que o rádio ia acabar, né, quando a televisão viesse, não acabou, mas diminuiu, né? Então a gente tem que partir pra outras áreas, mas aqui eu procuro sempre não descaracterizar, né? Trabalhar sempre com revista e jornal, pelo menos noventa por cento, né? Bota bala, bota biscoito, bota refrigerante, né? Cartões de telefone, mas a nossa ideia aqui é sempre desenvolver o trabalho educacional, né? Agora, mais tranquilo, eu acho que a gente vai conseguir colocar livros aqui. Opa! Tá? Vamos fazer um trabalho bacana. Livraria é um pedido ativo. Não temos nada aqui, né, rapaz? E o povo aqui tá sedento de ler, né? Isso é muito legal, entendeu? Então fica tranquilo que aqui a gente continua trabalhando. Eu, por exemplo, passei em Niterói quando eu fui procurar um advogado e eu fiquei triste, porque em Niterói, cinquenta por cento das bancas estão descaracterizadas. Estão trabalhando só com celular, né? Tem um monte de camelô trabalhando e essa não é a nossa intenção aqui. Nossa intenção aqui... E aí parece que houve um pedido também pra que o chip... O chip dá vivo! Aquele grito ali, parece que houve um pedido pra que não fosse feito esse serviço. Procede isso, é verdade ou não? É, tem um ou outro que pede, né? Mas, gente, olha só. Você compra o chip dá vivo aqui, a menina cadastra pra vocês, entendeu? Não tem problema nenhum. A pessoa tem sempre dificuldade pra cadastrar, né? A menina cadastra... A pessoa tem facilidade, sobretudo. É, e, por exemplo, se não for vivo, se for claro, se for team, ela cadastra. O interesse nosso aqui é sempre colaborar, entendeu? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade até pra aumentar o volume do telefone, que não sabe, mas ela tá aqui, ela explica, ela orienta, entendeu? Então, acho que é mais uma coisa boa pra cá. Vou tentar lá falar um pouquinho mais baixo agora. Minha gente, Marcos Provezano, proprietário aqui da Banca de Jornal e também é da Banca da Rodoviária, né, Marcos? Também, também. Também é dono ali da Banca de Jornal da Rodoviária. Você vende água mais barata do Brasil? O real! E, assim, a gente tá aqui fazendo um vídeo meio que do alto aqui, porque a banca é apertadinha, né? Então, pra sair as imagens, a gente agradece você que sempre participa conosco. Tudo de bom, gente. Marcos, sucesso e abraço, meu irmão. É isso aí. Obrigado mesmo, gente. Valeu. Beleza, minha gente? Você está na Jornal, você está ligado aí no programa Cláudio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Um abraço aqui também pra minha amiga Cirlei Siqueira. Alô, dona Cirlei, lá em Boqueirão, toda a sua família, meus amigos, sempre nos acompanhando, ligados aí no nosso programa. O Marcos, a Chile, né, a família toda aí. Meu amigo Leandor, lá no material de construção do meu amigo Elin. Abraço aí pra toda essa moçada, né? Sucesso a todos, obrigado pelo carinho sempre. E é isso, minha gente. Um abraço lá pro Marcos Provezano, né? E bacana que a história terminou bem, né? E aí, legal, prefeito, que reconsiderou aí a questão. Sinceramente, uma bobagem tirar a banca de jornal dali. Acho que, de repente, quer chegar um pouquinho mais pra trás, um pouquinho mais pro lado, desse lado aqui pro lado de cá e tal. Beleza, mas é uma praça, precisa de uma banca, né? Uma área ali que passa muita gente, né? Assim como também caiu muito bem aquela ali próximo à rodoviária, bacana, né? É isso aí. Acho que é assim que as coisas precisam ser resolvidas, né? Na base do diálogo, da conversa, né? É assim que se deve resolver as questões sempre, né? Que fique aí a lição para outros momentos de conflito que certamente existirão e é normal que eles aconteçam. Antes de eu passar pro próximo assunto, deixa eu lembrar aqui pros amigos que estão ligados no nosso programa, dos nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo, né? A Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito pra você, a Escola Criar na Mangueirinha aqui em Rio Bonito, Instituto Flor do Amanhecer, lá na Bela Vista, doutor Nogueira, grande abraço, meu irmão, Gen Imóveis, né? Lá na Rua da Conceição, Sabor Carioca, pertinho da gente aqui na PR 101, quilômetro 269, né? E lembrando que é aquela comida saborosa, né? Que satisfaz com gostinho de quero mais, Boteco do Miranda, de terça a domingo, aguardando você, Padaria Guimesh, ali na Avenida Manuel do Arte, no centro de Rio Bonito. Deixa eu lembrar pra você também do Açaí Mais Sabor, né? Saúde e Energia, combinando os sabores lá no Açaí Mais Sabor. Favinho Lava Jato, viu, minha gente? Na Avenida Manuel do Arte, Telefrutas, com aquela promoção bacana. Opa, boa tarde, amigo. Tudo bem? Joia. O Telefrutas Rio Bonito com aquela promoção bacana, 31 de março, tem lá o sorteio dos prêmios, e tal, a gente vai estar lá ao vivo fazendo essa premiação. Preencheu 50 reais, aliás, comprou 50 reais em compras ali e tal, você já consegue automaticamente estar concorrendo aos prêmios, né? Grã Medicina Laboratorial, referência em exames laboratoriais aí na nossa cidade. Deixa eu lembrar pra você aqui das drogarias. Mas, viva mais, né? Um abraço grande aí pro meu amigo Laerte, toda a rapaziada lá. E nós vamos, nesse momento, minha gente, passar aqui pra você uma outra reportagem importante, né? Que fala sobre o treinão desse domingo, né? Um abraço aí pra moçada do treinão. É uma galera bem bacana, né? Que participa conosco lá sempre. E eu quero reproduzir pra você que tá ligado aí no nosso programa a matéria do treinão. E, na sequência, eu trago aqui algumas informações sobre esse evento pra você que tá ligado aí na nossa programação. Vamos lá, minha gente. Vamos aí falar do treinão que aconteceu no último domingo aqui em Rio. O domingo 18 de março foi marcado por mais uma edição do treinão, que outra vez arrastou dezenas de desportistas que estão em busca de correr, caminhar, se exercitar e ter contato direto com a natureza. Depois do aquecimento com o professor de educação física Gustavo Cardoso, foi feito um minuto de silêncio em memória do corredor Adamor Borges, morto nesse fim de semana. O maratonista se destacava pelas fantasias de herói que usava durante as provas que participava. Dada a largada, um grupo seguiu para percorrer 14 quilômetros, percurso que vai até a Serra do Sambê, próximo à rampa de voo livre. Outro grupo fez o trajeto de 8 quilômetros, que vai até a localidade de Cachoeira dos Bagres. No trajeto, Anderson Barreto, um dos organizadores do treinão, falou do evento e convidou os amantes do esporte para participar da edição do mês de abril, quando o treinão completa dois anos de atividade. A corrida está sendo preparada da melhor forma possível. Então, nós temos aí no site da ativo.com, você pode se inscrever, a qual você paga ali apenas uma taxa, você vai ter direito a camisa, vai ter direito a medalha finish e vai ter o troféu. O troféu, galera, lembrando aí, é só para o pessoal que vai correr os 14 quilômetros, tá? Então, você entra ali na nossa página, vai ter a nossa camisa, vai ser bem bacana. O evento vai ser top demais, vai ter uma caminhada de 8 quilômetros, bem bacana, nesse nível aqui dessa galera aí, tá? Bem bacana, está todo mundo convidado. Vai ser dia 15 do mês que vem, 15 de abril, você é nosso convidado. Se inscreva no ativo.com. E se quiser seguir a gente aí, fazer parte de outras trilhas sem competir, mas vir para treinar com a gente, é só entrar na página no Facebook, Corredores Traço Rio Bonito. Manda o convite lá, nós estaremos te adicionando e você vai estar fazendo parte aí, sabendo de tudo que acontece na nossa cidade aí. Me diz uma coisa, abril de 2016, quando começou essa brincadeira do treinão, você imaginava que essa brincadeira ia virar essa coisa séria que se tornou o treinão? E já é uma coisa que... Terceiro domingo do mês, se o cara não vinha, é como se o mês não tivesse passado. Como é que você vê isso? Que balanço que você faz desses dois anos aí? Olha, o balanço é bem positivo. A gente, assim, foi uma brincadeira, uma reunião de um grupo de amigos para poder correr. Daí nasceu essa iniciativa e fazer gol desde então só vem crescendo, né? Essa galera toda aí. Está sendo muito bacana aí a gente motivar as pessoas a saírem do sedentarismo, saírem da cama de domingo de manhã para poder fazer uma caminhada. Está sendo bem bacana. Mas o balanço é super positivo. Cada dia que passa a gente tem mais adeptos. Tem uma galera que está gostando. A galera vem, participa aí. A galera muito boa aí. A galera bem animada. Então, a gente fazer parte dessa história aí no contexto da nossa cidade, pô, foi muito bacana mesmo e está sendo muito positivo. Desde já eu agradeço aí a todos os participantes que desde então têm aderido ao treinão. Eu agradeço aí a presença de todos, tá? Um abração. Durante a prova e após o término da atividade, a nossa reportagem conversou com desportistas, corredores e ouviu histórias de superação e narrativas de problemas de saúde superados a partir da prática do esporte. Quando que a senhora começou a praticar o treinão? Quanto tempo, nesses dois anos aí, quando que a senhora começou? Eu já frequento o treinão já tem um ano e seis meses. Um ano e seis meses? É. Quando eu comecei, eu pesava 120 quilos. Consegui eliminar 30 quilos. 120 quilos? É, quando eu comecei. Caramba! Aí, nessa brincadeira, Anderson incentivando, aí ele colocava pra gente, bora todo mundo, vambora treinar, está todo mundo treinando. Aí, eu ligava o farolzinho, metia o pé, encontrava o pessoal. Eu fazia questão de levantar todo dia cedo pra dar um bom dia pra eles. Legal. E nessa brincadeira, consegui cuidar da minha saúde. Tô saindo de uma obesidade severa e tô feliz, né? Ou seja, daqui mais um ano e meio, perde mais 30, né? Com certeza. Aí ficaria gatinha. Eu cheguei aqui sedentário, acima do peso. Aí eu fui ao médico, ele falou, você tem que começar a fazer uma caminhada, botar um fechecré na boca e daí você vai gostar e não vai parar mais. E foi, eu cheguei aqui, encontrei meu amigo antes. Ele falou, seu Pretinho, me acompanha que daqui a pouco você tá voando. E é isso que tá acontecendo. E hoje eu encontrei meu amigo Flaviano, ele falou assim, você vai voltar a serra junto comigo. Eu falei, ó, se eu cair lá, você chama a Samui. Ele falou, você não vai precisar disso não. Vamos juntos. E atravessar essa serra aí, ó. Mais uma etapa superada. E tamo junto aí, esse pessoal aí que tão em casa, no sofá, vendo televisão. Vem pra cá, vem pra cá, que aqui que é bruto mais. Não, o pessoal pode vir tranquilo, porque aqui é o que deve fazer, a gente faz. Quer caminhar, caminha, quer correr, corre. É assim, é um treinão, é livre aqui, com muita paciência, tranquilo. E por que que você começou a praticar o esporte? Por praticar mesmo, recomendação médica, qual é a sua história? Ah, eu já, eu gosto, né, e também é bom pra saúde, né, a pressão fica bem controlada. Depois que comecei a correr, a pressão começou a ficar boa. Não tem mais negócio de ficar tomando remédio, muito remédio, mais, né. Toma remédio que é obrigatório, mas coma pouco. Aí fica tranquilo. Geraldo é uma das figuras aí do atletismo Rio Bonitense, de maior longevidade. Eu lembro que 10 anos atrás eu entrevistava sempre o Geraldo Antônio com resultados expressivos aí pelo Brasil, e é um prazer conversar contigo, Geraldo, e reencontrá-lo aqui no treinão, cara. Bacana. É prazer também rever você já. Fala um pouquinho aí da sua trajetória, Geraldo. Quanto tempo participando de corridas, as principais conquistas? É, já tenho mais ou menos 28 anos já participando de corridas, né, e bastante vitórias, né, pelo Brasil afora, participei de várias corridas e tive grande sucesso. E a gente vai conversar aqui com o Seu Zé. Seu Zé, o treinão completa dois anos no próximo mês de abril. E aí deve ter uma galera querendo participar. E eu queria que o senhor falasse qual a preparação que a pessoa que estiver interessada em participar do treinão deve fazer pra chegar aqui e conseguir brincar sem ficar perdido pela mata, sem ter aí problema de saúde e tal. Que dica que o senhor deixa? A primeira coisa que eu falo pra gente treinar é o seguinte, pedir força a Deus e depois as pessoas que tratam das corridas, a gente obedecer a eles e depois treinar. Treinar diariamente pra que você tenha condição física pra manter o ritmo muito pesado. e sem treinar você não vai conseguir nada. Ou seja, treinamento é a alma do negócio. Com certeza, sem treinamento, por isso que jogador de futebol treina, treina pra desenvolver dentro do gramado. Senão ele não vai resolver nada. Você tem que ter uma preparação de perna, respiração muito perfeita, boa, mas boa pra você aguentar. Porque a puxada é muito forte, muito forte. Seu Zé, quantos anos de corrida? Fala pra gente aí desse tempo todo correndo. Os benefícios pra saúde que o senhor tem. Olha só, eu corro há muito tempo, só que eu não me dedicava tanto quanto hoje. Que antigamente eu corria e jogava futebol. Mas eu parei de jogar futebol, mas vou dedicar agora só as corridinhas. E é o que me faz muito bem, muito bem com a idade que eu tenho. Eu tenho com 67 e vou dizer uma coisa pra você. Às vezes eu falo até mentira, eu imagino às vezes que eu tenho 50, 55 anos. Entendeu? Pela idade, pelo que eu tenho. E graças a Deus eu não tenho nada, não sinto nada. Disposição pra qualquer hora de correr, fazer qualquer tipo de coisa eu tenho. Então eu me sinto muito bem. Agradeço a Deus muito pelas minhas condições físicas. Na oportunidade, o professor de educação física Gustavo Cardoso deu dicas de como se preparar para participar do treinão e de outras atividades esportistas similares. O professor destaca que a ajuda profissional nessa preparação é fundamental para se alcançar resultados positivos. Primeiramente, eu acho que o primordial é a parte da alimentação. Tentar fazer uma alimentação adequada, procurar uma nutricionista ou algum acompanhamento para começar bem. E depois ir sempre devagar. Corrida nunca é desespero. Sempre aos pouquinhos. Corre um pouquinho, caminha. Corre um pouquinho, caminha. Quem não está acostumado? Quem está acostumado, não sei como é que treinar, procura alguém ou então pergunta a gente aqui dos grupos dos corredores. Como é que eu posso fazer para correr melhor? Mas a dica que eu dou é vá devagar. Não se apavore por estar muito próximo. Faz um treino tranquilo. Se inscreveu para fazer a corrida? Vai na boa, sem se preocupação, sem querer forçar muito. Que aos pouquinhos você vai conseguindo. É sempre devagar. E a orientação profissional é primordial, né? É fundamental. Então, eu estou até oferecendo a assessoria, a Gustavo Cardoso assessoria, para isso mesmo, para as pessoas que não têm conhecimento para poder começar a corrida e quer começar a correr ou então já corre e quer melhorar. Eu estou dando esse suporte para as pessoas. É um precinho bem legal, bem bacana. Quem já faz parte do grupo Corredores de Bonito, a gente está fazendo já até um projeto social que a gente fez no grupo Corredores. As pessoas que estão aqui no treinão de hoje, tem 13 pessoas que eu não estou cobrando nada para assessoria. A gente vai até junho, até a mesma Maratona do Rio, que a gente vai estar fazendo. E quem quiser informações, acessa lá. É Gustavo Cardoso, assessoria no Instagram ou me procura no Facebook. Estamos chegando, minha gente. Galera... Isso aqui é uma mistura da rapaziada de 8 com 14. Olha a chegada, hein, pessoal. Olha a chegada, hein. Olha a chegada, hein. Vamos lá, hein. A chegada, hein, pessoal. Grupo de... Grupo de pessoas chegando aqui. Uh! Uh! Para a gente fechar aqui, que recado que a senhora deixa para a galera que tem aquela preguiça de sair da cama, é... no domingo de manhã e tal. Tem aquela desculpa de que tem que botar roupa para lavar, porque trabalhou a semana toda e tem que... a cerca para consertar, quando é etc. A gaiola para trocar o jornal, essas coisas, né? Que recado que a senhora deixa para essa galera? Eu só deixo o seguinte recado. Vem participar do treinão todo terceiro domingo de cada mês, que é muito bom. E o pessoal é muito acolhedor. Eu fui muito bem recebida. E além do treinão, a senhora está participando de outras atividades também? Como é que é isso? Olha, fora do treinão, eu faço atividade física durante a semana, por conta própria. E pretendo participar do aniversário do treinão, fazer 14 quilômetros. E pretendo também participar do Day Lead, que vai ser em agosto. Ih, rapaz! Aí eu vou me preparar melhor para poder fazer bonito. Beleza! Aí, dona Lênia participando com a gente aqui. Pessoal, é isso. 15 de abril, vai ter aí os dois anos de treinão. E façam planos aí de vir. Não precisa ser profissional, não precisa ser atleta marombado. Mulherada, não precisa ser igual a Graciane Barbosa. Viu? Pode estar acima do peso que nem eu, que não tem problema não. É igual a mim. É vir participar. Olha o testemunho bacana aí, dona Lênia. Valeu, gente. Um abraço. Então é isso, minha gente. Nossa cobertura, com participação, inclusive, do treinão. É um evento que eu tenho um grande prazer em participar sempre. Todos os meses a gente está lá e tal. Tem que fazer uma atividade física, né? Tem que fazer uma atividade física, é importante. Você viu aí vários testemunhos, né? Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Roberto, né? Boa tarde. Ótima entrevista. É, dicas aí muito interessantes, Roberto. Que realmente valem muito a pena a gente prestar atenção no que disse aí a dona Lênia, né? O meu amigo Pretinho, né? Dizendo que a qualidade de vida agora está muito maior, muito melhor a partir do momento que começou a praticar, participar do treinão, né? E no mês de abril, pessoal, dia 15 de abril, é o evento de dois anos, né? Não deixe de participar. A gente vai falar sobre isso bastante aqui até 15 de abril. Vou receber aqui Anderson, com a galera que organiza o treinão. Já meus cumprimentos daqui para a rapaziada que organiza o treinão. É isso. Vamos aqui no intervalinho comercial e a gente volta já com o programa Flávio Azevedo. Especiais da casa, na Casas Bahia. São ofertas, descontos e parcelas especiais que só a Casas Bahia pode fazer. É muito preço baixo nas lojas e no site. E olha essa oferta especial da casa. Modo G5S e câmera de 16 por apenas R$ 899,00. E até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. E você ainda pode comprar no site e retirar uma loja pelo Retira Rápido. E ó, aqui são os celulares lá no vale mais a compra de um novo. Aproveite. Especiais da casa, é na Casas Bahia. Beleza, minha gente? Vou ser ligado aí na Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense. E no nosso programa Flávio Azevedo. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado pelo carinho da audiência e dos amigos que estão sempre ligados na nossa programação. Vamos mandar um abraço aqui para a galera que está aniversariando hoje. Pode ser? Vamos lá? Cadê? Um abraço para o meu amigo Chico Otávio, que é jornalista das organizações Globo, trabalha no jornal Globo, Chico Otávio. Abraço para ele. Elaine Carvalho, Renata Toledo, abraço para ela. O Cristinei Araújo, abraço para o Cristinei. Sucesso, meu irmão. Suzana Guimarães, Natália Santos. O meu amigo Tássio Figueiredo, lá da Farmácia Santo Antônio. Abraço aí para o Tássio. Genilson Mouro, meu amigo Júlio Carlos, completando uma zona de vida. Doutora Júlia Alfradique, abraço para ela. Meu amigo Matheus Guimarães, lá na Praça Cruzeiro, grande goleiro. Fernando Saraiva, lá da locadora da praça. Um abraço para o meu amigo Fernando. O Arlei Garcia, minha amiga Denise Ponseca. O pastor Jorge Fernando, meus parabéns para ele. O Rafael Lopes. A professora Taneli Porto, abraço para ela. Muitos anos de vida. E Mariana Carvalho, minha amiga de Serra do Sambia, minha vizinha de Serra do Sambia. Mariana, com o seu bijúro na Serra do Sambia. Abraço para ela. Muitos anos de vida. Parabéns. É isso, minha gente, galera, que está aí completando hoje mais um ano de vida. Sucesso grande. Eu tenho aqui, por último, para fecharmos a nossa programação, duas horas e 42 minutinhos. É só lembrar para os amigos que estão aí ligados no nosso programa. Agradecer, agradecer não, cumprimentar, né? Cumprimentar aí a prefeitura. Foi lá, pelo trabalho que foi feito lá na rua Nilda Rangel de Carvalho, na altura de Rio do Ouro, Bela Vista ali. Nós havíamos, inclusive, no quadro, no quadro O Que Rio Bonito Nós Queremos, havíamos feito uma crítica com a filmagem de um morador de lá daquele trecho, falando sobre aquele ponto lá da cidade. A moçada estava reclamando bastante do que aconteceu. E aí, ontem, nós recebemos aqui imagens da rua Nilda Rangel de Carvalho. Recebeu aí aquele asfalto frisado, bacana, ficou maneiro lá. Já estou vendo até alguns moradores agradecendo, inclusive, a prefeitura. Para a moçada que está acompanhando a gente aí no Facebook, estou aqui mostrando as imagens lá da rua, como é que ficou. Tem também uma realização que foi feita ali na rodoviária, no centro de Rio Bonito. Rasparam o asfalto da rodoviária. Eu já vinha falando sobre isso há algum tempo aqui na nossa programação. O asfalto ali da rodoviária foi raspado. E eu já vinha há algum tempo falando que deveria se raspar também. O asfalto lá da Viçosa e aqui da rua da Granja. E viram também raspar aquele asfalto ali. O certo seria recapiar, fazer um recapiamento. Mas o Estado está quebrado. A prefeitura não tem dinheiro. E o nosso povo está sofrendo muito com aquela buracada que ficou lá, nesse asfalto irregular que foi feito. Não temos nenhuma notícia de recuperação. Eu pensei até que o trabalho que ia ser feito lá na rodoviária ia ser o recapiamento da buracada, que estava feio demais ali dentro da rodoviária. Mas não. A prefeitura foi lá e raspou os buracos, raspou o asfalto, voltou a ser paralelo, paralelopípedo. Pois é. Isso fica aí como dica para o prefeito, para quando o governo do Estado quiser voltar por aqui, colocando esse asfalto eleitoreiro e sem vergonha. Esse ano é ano de eleição, está chegando a aparecer gente aí querendo oferecer asfalto. Acho que tem que se pensar duas vezes, porque por vezes, depois de três, quatro meses, a galera fica com saudade da estrada de chão. Porque o barro, a patrol vai lá, acerta, dá um tapa, fica maneiro, fica legal. Tem poeira, tem lama. A prefeitura vai lá, passa a patrol, passa lá a máquina, a estrada fica legal. E asfaltos buracados, como é que faz? A prefeitura não tem grana para fazer o recapiamento, o Estado que é responsável pela obra, além do serviço porco que fez, não vem fazer a recuperação. Então, minha gente, sinceramente, é mais vantagem ficar com a estrada de chão, a não ser que seja um asfalto decente, do jeito que a nossa população merece. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade também, para reproduzir para os amigos que estão ligados no nosso programa, aqui uma reportagem sobre o espetáculo O Santo e a Porca, lá no Lona na Lua. Um abraço aí para a moçada do Lona na Lua. Reportagem produzida pelo meu amigo Magno Navarro. Bem, bem legal a reportagem dele, falando sobre essa primeira semana, sexta, sábado e domingo, espetáculo O Santo e a Porca, lá no Lona na Lua. Bem legal, bem bacana a reportagem. Valeu a pena estar por lá, acompanhar a maturidade, o crescimento daquela moçada ali, o trabalho de excelência que foi feito pela moçada. Parabéns lá a todos os loneiros, ao meu amigo Zeca e a todos os envolvidos. E nós vamos acompanhar agora essa reportagem para você que está ligado aí na nossa programação, você que está aí ligado no programa Flávio Azevedo. Dia de estreia, noite de casa cheia. Já é tradição aqui no Lona. Hoje você vai conferir tudo o que rolou na primeira apresentação de O Santo e a Porca, aqui na TV Lona na Lua. Antes mesmo do espetáculo começar, os loneiros já mandavam um recado para as mais de 200 pessoas que esperavam pela abertura da Lona Azul Estrelada. É, 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 é dead, é minha vez, é todo dia, é, é, porque eu, porque eu, eu sou latista, eu sou latista. Depois de passar a direção do espetáculo Aos oficineiros de teatro Gabriel Rangel e Pedro Trindade O fundador da Instituição Sociocultural de Rio Bonito Zeca Novaes Fala do sentimento após mais uma estreia Eu estou muito orgulhoso Eu sou muito sortudo De ter essa molecada ao meu lado De ter os pais dessas crianças Abraçando o movimento, abraçando o projeto E o Lula na Lua é isso A gente faz uma arte muito simples Mas é uma arte que vem de dentro do coração E é por isso que funciona Porque todo mundo aqui de fato Tem consciência de que nós somos operários da arte E é isso que faz a coisa acontecer O Lula na Lua conta com vários voluntários Que ao mesmo tempo são pais de alunos Entre eles está Michel Costa Que precisa dividir as atenções Entre tocar na banda loneira E assistir a filha Lavinha em cena Para mim acaba sendo um prazer especial Como você falou Às vezes a gente até desconcentra um pouco ali Porque a gente está tocando Mas a gente quer ver também A nossa cria que está ali no palco Ver às vezes Ah, dá um erro Você fica com aquela cara Não, vai filha Vai, vai Fica torcendo para acertar E também a gente acaba errando Eu não estou sempre por errei Porque eu estava abrindo a atenção Mas é divertido, né cara Eu acho que é apaixonante A Lona tem esse papel mágico Além, é claro, de teatro O espetáculo O Santo e a Porca Conta com performances de circo Dança E a banda Lona na Lua Estreando como diretor O ator Pedro Trindade Mostrou que para ser loneiro Precisa superar qualquer dor Mesmo quando ela vem nas costas Eu estou muito feliz e emocionado É... Foi um... Está doendo muito Está doendo muito Está doendo as costas, Pedrinho? Mas... Esse é o resultado final do espetáculo Uma coluna travada O que você acha que aconteceu Na sua coluna agora? Acho que foi um excesso de emoção Aí travou tudo Foi uma noite de estreias Não apenas do espetáculo Como também de novos alunos Que tiveram pela primeira vez A oportunidade de se apresentar No palco do Lona na Lua Primeiro é muito nervosismo Muito mesmo Aí quando abre a cortina É muita emoção É felicidade Tudo misturado E você fica nervoso E é muita felicidade e emoção Eu gosto muito Gostei muito Foi muito bom para mim Eu fiquei um pouco nervosa Mas... Tirando assim Foi tranquilo, né? Depois que eu me apresentei E no final foi tão emocionante, né? O que Zeca estava falando E... Foi... Foi só emoção Ter subido lá É nessa hora Que os loneiros mais experientes Como o Samuel e o Leonardo Apresentam a solução Para superar qualquer ansiedade Eu fico muito nervoso E o que você faz Para passar esse nervosismo? Ah, não sei se eu sei Que eu faço O que deve fazer Que eu passe o nervosismo Quem não ficou nem um pouco nervosa Foi a plateia Que riu E se emocionou Do começo ao fim Da apresentação Quero dizer assim Que o espetáculo é maravilhoso Todo mundo deve vir assistir É... Contar para todo mundo Que é muito bem feito Muito bem dirigido Muito bem produzido E é assim Um orgulho para a gente De Rio Bonito Para eu Que saí da cidade Há algum tempo E agora retorno A ser meio como um visitante Apaixonado, né? Saber que se produz Uma arte tão bonita Como essa Que a gente viu hoje aqui Primeira vez que eu venho No Lona na Lua Adorei a equipe Adorei a recepção Tudo ótimo O Zeca é uma pessoa Super receptiva Super generosa Nós tivemos Nós temos o Joaminho em Tanguá Ele deu a oportunidade Do Joaminho vir Para ele Deu ingressos para nós Isso foi muito bom Para as nossas crianças Poderem participar Também Que eles gostam muito De teatro E muitos não tem oportunidade De participar A noite também foi marcada Pelas homenagens A Lucinéia Rangel Que faleceu Na última segunda-feira Dia 12 de março Lucinéia é mãe De Gabriele Rangel Diretora do espetáculo Gabi esteve presente Na estreia Mostrando toda sua força Sua garra E recebendo o carinho De todo mundo Na verdade A ideia É que hoje Eu viesse para cá Fazer a estreia Do espetáculo Que eu tanto trabalhei Que minha mãe acompanhou Os processos de ensaio Sabe Ela viu Quanto a gente sofreu Quanto a gente trabalhou Quanto a gente lutou Para que desse tudo certo Hoje E eu vim para cá Com essa ideia De cumprir Uma missão Mas de uma forma diferente Agora para ela Sabe Foi para ela Eu vim com essa ideia De que o espetáculo Seria para ela O suor O fruto do meu trabalho Para ela E quando a peça Terminou E eu vi Que deu tudo certo Como a gente esperava A emoção É Eu não tenho nem palavras Para dizer Sabe É isso Acho que a ideia de hoje É que é para ela Ao final da peça Zeca leu uma carta aberta A Lucinéia Rangel O texto lembrava O seu jeito tímido O orgulho Que sentia da filha E uma função Que exercia No Lona na Lua Quase que em segredo Ser a puxadora De aplausos Oficial Nos chamados Blackouts Que é quando as luzes Se apagam Entre uma cena E outra Lucinéia Obrigado tá Obrigado Por tua missão De mãe ter sido cumprida Com tanta maestria Obrigado por confiar na gente Obrigado por nos entregar Tua menina Com tanto amor e fé Fé em dias melhores Que virão Pois eles sempre vêm Fique bem aí Onde você está A tua menina Tá aqui conosco A dor não passa Mas aqui dentro da Lona Nós vamos Transformá-la Em poesia Você é a mão Lucinéia E hoje Na hora do P.O. Quem puxa os aplausos Da Lona Somos nós E os aplausos São pra você P.O. Aplausos Aplausos Bom, minha gente Daqui do nosso programa Flávio Azevedo Nossos aplausos Aqui também Pra força Pra garra Da Gabriela Angel Novinha Novinha ainda A Gabriela Angel E assim Ver esse momento De força Que a rapaziada Do Lona na Lua Oferece As pessoas Com o coração Com o coração Com o coração Não é algo novo Mais uma vez Então Muito interessante Muito interessante Um espetáculo Um espetáculo Um espetáculo maduro Aplausos Criativas Juntos pelo Lona Juntos pelo Lona o pessoal que assistindo o programa e ouvindo o programa está enjoado da minha voz e quando entra uma outra narrativa dá meio que uma descansada no ouvido da galera isso é importante parabéns o Magno Navarro que é um grande ator também, um grande comediante um personagem, uma figura muito simpática o nosso amigo Magno Navarro meu abraço aqui rapaziada do Lona na Lua e eu vou encerrando por aqui o nosso programa minha gente, muito obrigado pelo carinho todos, sucesso aí a moçada que está sempre nos acompanhando e vou encerrando por aqui a nossa programação, marcando compromisso para estarmos juntos amanhã no mesmo horário aqui, amanhã recebendo meu amigo Vaguinho Wagner Menezes, vai estar conosco aqui amanhã falando de esporte o cara que tem um projeto social aqui na nossa cidade muito bacana, a gente vai ficando por aqui beijo no coração, abraço grande lembrando pra você que o nosso programa tem aí o oferecimento de Baeta Gás, Escola Criar Instituto Flor do Amanhecer Gen Imóveis Sabor Carioca Boteco do Miranda Padaria Guimeche Açaí Mais Sabor Fabinho Lava Jato Telefrutas Grã Medicina Laboratorial e Drogarias Viva Mais boa tarde gente, abraço grande e até amanhã com mais um programa Flávio Azevedo valeu a rádio jornal 1340 AM Leste Bluminense apresentou programa Flávio Azevedo 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 Flávio Azevedo